Um novo tempo, apesar dos castigos, estamos crescidos, estamos atentos, estamos mais vivos Pra nos socorrer, pra nos socorrer, pra nos socorrer Um novo tempo, apesar dos perigos, da força mais bruta, da noite que assusta Estamos a lutar, pra sobreviver, pra sobreviver, pra sobreviver Pra que nossa esperança, seja mais que vingança Seja sempre um caminho, se deixa de herança Seja sempre um caminho, se deixa de herança Seja sempre um caminho, se deixa de herança